E aí, boneca? O que você fez com a música, né? Foi aquela música curta, mas deu pra mesmo entender um pouco dela, porque foi a... Foi o remix, né? Porque eu pôs a gente, tipo, lançou a oficial que estourou, lembra? Netflix pra modelar, com a atriz, não sei o que, mas... Ah, tá. Aí, agora lançou o remix com o L7, mano. É, 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 é. E aí, família? Tá começando mais um vídeo do... Toquei, toquei, toquei. Aí, rapaziadinha, deixa eu ver uma relação, porque o pessoal fala... Nossa, Kaique, demora muito nos vídeos, mano. É, ainda bem que você sabe, porque a gente não vai mudar. Rapaziada, eu e ela vamos gravar o música do Leno, o nome dela é o remix, 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 parte, posto do rosto, tá ligado? E é isso, né? É isso, né, bebê? Tem um Leno, tem um... Não, na moral, se a música não estivesse em alta, sendo que tem um Leno e um post, mano... Ah, amor, não é música, não, vai. Começando, hein? Max, please. Quero se adiantar, se adianta. Porta tá aberta, levanta. Pega tuas coisas e vê se não volta, dizendo que ainda me ama. Sabendo que o mundo dá volta. Várias, mas nem vou me preocupar. Falando em volta, agora no meu carro tem outra que ocupa o lugar. Queto, solapa, nós ver como é que tá o céu. Me lutando a mais de cem. Acelerando na bench, multiplicando meus bens. Lembra quando eu te chamava de vida? Minha nega, minha linda, meu bem. Procurei memória afetiva, mas juro que hoje não tem. Olha pra fase do homem. Olha pra postura do homem. Não faz sentido seguir se não tá cem por cento. Aproveita e some. Não dá pra me tirar do fone. E nem pra encontrar um clone. Pose do Rode L7. Fala. Pensa no peso do nome, fé. Eu não vou mais te procurar. Pode ter certeza que acabou por aqui. Eu não vou mais te procurar. Pode ter certeza que acabou por aqui. E se depois quiser, eu não vou querer. Vai se arrepender, o coração bandido. Sabe, tá na pista. Vivendo a vida todas que é MD. E aí, tua amiguinha quer sentar. Pode ter certeza que falou mal de mim. Agora veio me procurar. Pode ter certeza que acabou por aqui. Eu não vou mais te procurar. Pode ter certeza que acabou por aqui. Eu não vou mais te procurar. Pode ter certeza que acabou por aqui. E aí, boneca. O que você fez com essa música, né? Foi aquela música curta, mas deu pra gente entender um pouco dela. Porque foi a... Foi o remix, né? Porque eu pôs tipo uma só oficial que estourou, lembra? Eu não vou mais te procurar, mas... Com a atriz, não sei o que, mas... Ah, tá. Aí agora ele lançou o remix com o L7, mano. Porque o L7, mano. L7, pose. Ele pode só falar e fala. Vai, então vai. É, porque eu confio, tá? É, eu não. Gente, quando eu vejo a pose do Votão, eu só lembro do vídeo dele. Ele vai deixar sentar muito rápido. Se engano, os cantores da 2, dá. Ela é muito doida, né? Ela é doida. Mas, é... Eu gostei da música, achei muito duro. Gente, é igual eu falei. Igual eu volto a falar da... Tipo a música do Orocha, é trepe. Não tem como a gente não gostar de um trepe. Não tem como se falar, nossa, pra pessoa, vamos, 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 sei lá. Brincadeira. Mas, enfim, eu gostei que é trepe, né? E também tinha o L, então, então... Não, nem por ser uma pessoa, não curtir esse tipo de música, sabe? Tipo, do pose, cabelinho, L7, Leno, Orocha. Também. Porque os caras, tipo, ele canta aquele strep e a puxada pra motivação, mano. Ainda mais quando é a cara do crime, né, mano? Que agora vai ter, acho que é a terceira? A quarta. A terceira pra quarta, mano. E é isso aí, mano. Os caras são diferenciados da Minsterite, tá ligado? Os caras são monstros, tá ligado? Pra finalizar, se você gostou, curte, comenta, compartilha. Pra finalizar, de quebradinho, aquela motivação. Se você tem um sonho, mano, nunca deseja. Apenas começa, acredita, porque um dia vai chegar o dia. Eu gosto de ter essa motivação, porque eu sou afim, mano. Filósofo, eu sou filósofo. E é isso, tamo junto. Ai. Filósofo, eu sou filósofo.